Fornê, Maki News! 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 Eu vou fazer aqui! Eu vou fazer aqui! Você já viu como eu estou feliz! Eu vou fazer tudo! Eu vou fazer tudo! Então, eu estou aqui! Então, agora, eu estou aqui! E aí, eu vou fazer aqui! Eu estou aqui! Eu estou aqui! Eu estou aqui! Eu estou aqui porque... eu estou aqui no final! O que é isso? 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 O que é isso?